Os preços de algumas mercadorias subiram durante a implementação da cerca sanitária em Cova Lima. Registou-se um aumento dos preços de mercadorias, sobretudo os produtos alimentares. Um saco de arroz de 25 kg, que antes custava 12 dólares, é agora vendido por 15 dólares. O mesmo desucede com outros bens. Também, segundo o chefe do suco Taroman, em algumas lojas e quiosques, o estoque de arroz começa a escassear. O líder teme que a população do município enfrente uma eventual fome se a situação ainda continuar. Já o Centro Logístico Nacional disse ter recebido o pedido do Ministério Coordenador dos Assuntos Econômicos para disponibilizar arroz aos moradores de Fatumia. O Ministério pede ainda ao CLN intervenção à especulação de preço do produto alimentar. Carlito dos Reis, da reportagem.